Natan, fechadinho, a bola viajou, a testada completou no cabeça, e vai sacudir o... VAMO! É do Fusão, é do Fusão, é do Fusão, é do Fusão, minha gente! Pode vibrar no torcido da tricolor! Linda a fim, Natan, soltando pro Iago Felipe. Será que ele vai ter caixa? Ele contra o Rafael Nato. Lá vem Iago, que bolão, invadiu o Pineda, e agora levantou Luiz Henrique de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da classificação! Calando Serra Bolada! É do Fusão, é do Fusasso, é do Fusão, é do Fusasso! Luiz, Luiz Henrique, camisa 11!